Olá pessoal, sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso da Zambuja e vamos nesse vídeo então iniciar a correção do simulado de matemática no preparatório para a EPICAR de 2019, simulado 1. Vem comigo para a gente fazer essa correção então. Primeira questão do teu simulado, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, sejam os conjuntos A, X natural, tal que X é múltiplo de 2, e B, X pertencente aos inteiros, tal que X é maior do que menos 2 e menor ou igual a 9. E sendo um conjunto C ainda, que é X pertencente aos reais, tal que X é maior ou igual a 5, apresentamos esses três conjuntos, queremos a soma dos elementos que formam o conjunto A interseção com B menos C, certo? Fazer um teste aqui da caneta, funcionando, vamos lá. Então, para a gente poder ver qual é a soma dos elementos que estão no conjunto A interseção com B menos C, primeiro vamos ver quem são os elementos dos conjuntos AB e C também, mas o C é um pouco mais delicado. Para o conjunto A, perceba então que nós temos apenas os múltiplos de 2 naturais. Então, se são números naturais múltiplos de 2, começamos no 0, 0 é múltiplo de 2, tá? E é natural. E aí, os múltiplos de 2 acabam sendo os números pares. Portanto, nós temos um conjunto que é infinito. Eu vou parar por aqui e apenas vou representar com reticências, tá? Então, essa é a representação do conjunto A. Para o conjunto B, nós temos agora números inteiros maior do que menos 2, não vale menos 2, portanto, tá? Começa no menos 1, portanto, esse conjunto aqui. Menos 1 é o primeiro elemento. E vamos nos inteiros, que são esses aqui, até aonde? A gente vai até o 9, porque é menor ou igual a 9. Então, tem o 8, tem o 9 e aí encerrou-se o conjunto B. E o conjunto C é um conjunto muito mais abrangente, porque daí entram todos os reais. Entra dízimo, a periódica, entra número com vírgula, enfim, né? Então, aqui não vai dar para fazer uma lista como a gente fez. Mas são todos os números reais a partir do 5, maior ou igual a 5, tá? Então, eu não vou representar por enquanto. E aí, nós queremos o conjunto A interseção com B menos C. Vamos escrever primeiro a interseção de A com B. A interseção de A com B é o que o A e o B têm ao mesmo tempo. acaba dando o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, porque todos esses aqui estão no A e estão no B. E quando eu quero tirar desse conjunto que nós estamos vendo agora, tirar do conjunto B os elementos que estão no C também, quem é que vai acabar saindo fora? Vou riscar aqui em cima. Vão sair fora os elementos a partir do 5, porque o C tem todo mundo a partir do 5. Então, esse elemento e esse elemento caem fora. O que sobrevive para a gente, então, é apenas o 0, o 2 e o 4. E como ele pede para a gente a soma dos elementos que compõem esse conjunto, é só fazer 0 mais 2 mais 4, que dá 6. Então, a nossa resposta final é dada pela soma 0 mais 2 mais 4, que dá para ser o mais, igual a 6. Nas alternativas, 6 não é maior do que 8, 6 não possui 4 divisores, aliás, peraí, já vamos ver isso aqui de novo. 6 não é um número primo, não. 6 não é um divisor de 3, ele é múltiplo. O 6 possui 4 divisores, sim, que são o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6. 6 fechou letra B, nossa resposta, para essa primeira questão do simulado. Próxima questão, então, da IPCAR, nós temos questão número 2. Considere as afirmações. Primeira afirmação, se esse conjunto aqui está contido no A e o A está contido nesse outro conjunto, então os possíveis conjuntos A são em quantidade de 6. Vamos ver se isso é verdade ou não. 2, supondo que A e B são conjuntos quaisquer, então sempre será verdade essa igualdade. Já verificamos. E 3, o quadrado de um número irracional pode ser um número irracional. Vamos verificar também e aí depois decidir quais são verdadeiras pelas alternativas que nos aguardam aqui. Primeira afirmação, se o conjunto 5 e 7 está contido no A, isso significa que o A tem que ter dentro dele, com certeza, o 5 e o 7. Caso contrário, seria mentira essa afirmação. Então, dentro do A tem o elemento 5 e tem o elemento 7. E o A está contido dentro desse outro conjunto aqui. Então, o A, além de ter o 5 e o 7, pode ter dentro dele o 6, pode ter dentro dele o 8, pode ter dentro dele o 9, certo? E aí, para a gente então ver o número de possibilidades que o A pode ter, nós poderíamos começar uma lista, né? A afirmação está dizendo que o número de conjuntos possíveis para o A é 6. Vamos verificar aqui essa primeira afirmação. Então, eu sei que o A pode ter o próprio conjunto 5 e 7, ou o A pode ter, além do 5 e o 7, o 6 junto. Ou o A pode ter, além do 5 e o 7, o 8. Ou o A pode ter, além do 5 e o 7, o 9. Então, assim são as possibilidades, ó. O 5 e o 7 sempre tem que estar lá dentro. O A também pode ter, de repente, o 8 e o 9 juntos. O A pode ter também, de repente, o 6 e o 8, além do 5 e 7. O A pode ter também o 6 e o 9, certo? E ainda, o A pode ter os 3, o 6, o 8 e o 9. Aqui, não se incomodem, né, com o fato de eu ter colocado o 6 depois do 7. Lembra que em um conjunto a ordem não é relevante, então eu posso fazer, se eu quiser, fora de ordem. E aqui já deu para ver, com certeza, deu mais do que 6 conjuntos, né? Ainda que eu posso até, de repente, estar esquecendo alguém, mas esses todos são possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a resposta correta, tá? Se tu pesquisar bem, tu vai ver que não tem outra possibilidade, porque não pode ter ninguém no A, além desses carinhas, mas tem que ter, com certeza, o 5 e o 7. A quantidade, então, deu 8. Portanto, a nossa afirmação, ela é falsa. Só um pouquinho aqui, 8. Então, essa afirmação é falsa. Vamos ver se eu consigo escrever aqui, pronto. Com isso, a gente arrisca, né, letra A, que diz que a afirmação 1 é verdadeira, letra B, e aí ficamos olhando para C e para D, certo? Eu vou apagar aqui as anotações e vamos, então, julgar a afirmação 2, tá? Mas a afirmação 1, então, ela é falsa. Pronto. Afirmação número 2. Essa daqui a gente consegue fazer até mais rápido. Vamos ver. Se A e B são dois conjuntos quaisquer, sempre será verdade que a interseção de A com o infinito, juntando com a interseção de B, infinito não, com o vazio, a interseção de A com o vazio, juntando com a interseção de B com o vazio, vai acabar dando a união de A com o B bem errado, tá? Imagina que o A é um conjunto com elementos dentro dele. Imagina que o A tem elementos dentro dele. Imagina que o B tem elementos dentro dele. E esses elementos não precisam ser os mesmos. Então, no A tem alguns elementos, no B temos outros elementos. Ora, a união de A com o B, que é o final da brincadeira, é juntar todo esse pessoal aí. Então, vai ficar A, B, C, D, E, F na minha criação aqui. Mas quando eu pego a interseção de A com o conjunto vazio, eu quero ver o que o A e o nada têm em comum. Nada. Então, quando eu faço a interseção de um conjunto com o conjunto vazio, essa interseção aqui, ela sempre gera como resultado o conjunto vazio. Porque é o que eles têm ao mesmo tempo, é o que eles têm em comum. Nada. A mesma coisa acontece aqui. Acaba que eu estou juntando dois conjuntos vazios. E se eu estou juntando dois conjuntos vazios, eu não estou juntando nada. E essa união aqui, com certeza, me levaria para o conjunto vazio. E não para a união de A com B, ainda mais nos casos em que A e B têm elementos dentro. Então, a afirmação dois também é falsa. Nós já tínhamos eliminado nas anotações anteriores a um e a dois. E então, agora sabemos que a afirmação dois é falsa. Já sabemos que a resposta é a três. Mas vamos verificar o porquê. Nós estamos estudando aqui. Vamos perceber por que a afirmação três é a única verdadeira. Deixa eu só limpar a tela aqui novamente. E a gente vai, então, agora mostrar que a afirmação três é a afirmação verdadeira. Então, vamos lá. Afirmação três. O quadrado de um número irracional pode ser um número irracional. Uma forma boa de mostrar isso é pegar uma raiz que não é quadrada, por exemplo, uma raiz cúbica, e que não é exata, por exemplo, raiz cúbica de dois, não é exata, e elevar ela ao quadrado. Quando a gente pega esse número que é irracional, e ele, então, eleva ao quadrado, faz o quadrado dele, tu não corta a raiz. E tu não tem uma raiz exata também, porque continua dando uma raiz não exata. Lembra que toda raiz que não é exata é um número irracional. Está aprovado. Um número irracional elevado ao quadrado pode ser um número irracional. Verdade. Então, a afirmação três é a única verdadeira letra C para essa questão do simulado. Próxima questão. Questão três. A soma de dois números é 475. Se dividirmos o maior deles por 16 e o menor por 3, obtemos resto zero e quocientes iguais. Bom, então aqui vamos lembrar do seguinte. Nós temos dois números. A soma deles, então, é 475. nós queremos dividir o maior por 16 e queremos que o menor... o maior por 16 e o menor por 3, o resto zero e quocientes iguais. Vamos montar a divisão aqui para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma tela branca para a gente aqui. E aí a gente, então, resolve. aqui. Então, pessoal, nós temos dois números. A mais B, a soma deles dá 475, tá? Vamos considerar que o A é o maior. E ele avisa para a gente que quando a gente pega o número A e divide por 16, dá um certo quociente, tá? E quando a gente faz essa divisão, o resto dá zero. E quando a gente divide o B por 3, dá um certo quociente e o resto dá zero. Deixa eu só voltar numa informação aqui, que eu fiquei na dúvida. Os quocientes são iguais, isso que eu queria voltar com vocês ali, tá? Então, se os quocientes são iguais, nós temos o mesmo quociente. Divide o A por 16, dá um quociente. E resto zero. Divide o B por 3, que é o menor, dá o mesmo quociente e resto zero. Pela divisão, a gente tem na prova real da divisão a seguinte construção. Prova real da divisão. Multiplica quociente e divisor, soma com o resto, mas como o resto é zero, não vai impactar. Então, multiplica esses dois, tu vai chegar no A. Então, o A é igual a 16 vezes Q. Faz a mesma coisa na outra divisão e tu vai ter que o B, pela prova real, é divisor vezes quociente. O B é 3 vezes Q. E a gente sabe pelo início do exercício que a soma dos dois é 4, 7, 5. Ora, a gente pode pegar essa descoberta aqui, essa descoberta aqui e jogar essas duas certezas dentro do A e do B dessa última igualdade. Então, a gente consegue fazer o seguinte. A gente consegue dizer que A, olha como é que eu vou escrever o A, mais B é igual a 4, 7, 5. E a gente vai achar o quociente. Então, a gente tem aqui 19, peraí, 19Q, que é a soma dos dois, igual a 4, 7, 5. O Q, então, é o resultado de 4, 7, 5 dividido por 19. E essa divisão aqui vai acabar dando, deixa eu pensar aqui, vou fazer a conta aqui por via das dúvidas. 4, 7, 5 dividido por 19, aqui vai dar duas vezes que dá 38, sobra 9, achei, 25. Então, essa divisão deu 25, então o Q vale 25. Se o Q vale 25, então o A é 16 vezes 25, isso dá 400. E o B é 3 vezes, e até o B é o que falta, para dar 4, 7, 5, então o B é 75. Achei o A, achei o B, agora vamos voltar na questão para a gente matar a questão com as alternativas corredas. Então, vamos voltar aqui, aquela normal, pronto. Então, nós achamos que o maior deles, o A, ele vale 400 e o B, então, que é o menor, vale 75. Letra A, né? Ó, cuidado que nós temos que marcar a alternativa incorreta, tá? Tem três certas e uma errada. Um deles é um quadrado perfeito, certo. O 400 é um quadrado perfeito, tá? Certa essa alternativa, tá? O menor deles é divisor do maior. Essa que está errada. O B não é divisor do 400. A letra B é a nossa alternativa. Letra C. O quociente, o resultado da divisão do maior pelo menor é uma dízima periódica. Se a gente trabalha aqui nessa divisão, a gente vai poder simplificar por 25 e vai ficar 16 terços, que realmente dá uma dízima periódica, basta você dividir e você vai encontrar isso, tá? Então, essa afirmação aqui está certa. E 1.200 é múltiplo dos dois. Sim, se tu tentar dividir o 1.200 por ambos, tu consegue. O 400 é bem fácil de enxergar, os 35 pode dar um pouco mais de trabalho, mas é possível perceber. Portanto, a letra B é nessa resposta, essa questão é um pouco mais trabalhosa. Questão número 4. O número 1, 2, 3, 4 não é divisível por 11, mas um número formado por uma permutação, troca de lugar de seus algarismos, pode acabar sendo divisível por 11. Por exemplo, o número 1, 2, 4, 3 é divisível por 11. Fez uma pequena troca ali, né? Qual é o número total de permutações, de trocas de lugar dos elementos do número 1, 2, 3, 4, que são divisíveis por 11. Então, nós queremos saber quantos números dá para fabricar, trocando os elementos 1, 2, 3, 4 de lugar, e que ficam esses números divisíveis por 11. Lembra da regra de divisibilidade por 11? Que é tu somar os algarismos intercalados. Soma o da primeira ordem com o da terceira ordem, e soma separado o algarismo da segunda ordem com o algarismo da quarta ordem. Pega essas duas somas e subtrai. Se o módulo da resposta, da subtração, se o valor da subtração com sinal positivo, ele é divisível por 11, então o teu número original é também. Então, repara que se tu pega um 2, 3, 4, o teste seria fazer 1 mais 3 contra 2 mais 4. E aí, tu tem 4 com menos 6, 4 com menos 6 dá menos 2, pega o módulo disso, dá 2. 2 não é múltiplo de 11, então realmente esse número não é múltiplo de 11. Mas se tu faz isso com o 1, 2, 4, 3, tu vai pegar 1 mais 4, que dá 5, tu vai pegar 2 mais 3, que dá 5 também, 5 menos 5 dá 0, e 0 é múltiplo de 11. Então, por isso que esse aqui fechou. E aí a gente percebe que a ideia é essa, né? É a gente pegar e conseguir fazer uma soma dá 5 e a outra soma também dá 5. Então, vamos tentar escrever essas permutações para ver quantas são. A gente pode botar o 1 aqui, o 3 aqui. Opa! 1 e 3 aqui. Aí, 1 e 3, aliás, não. 1 e 3 não vai dar. Deixa eu tirar aqui. Borracha. Foi. E caneta. Foi. Então, posso botar o 1 e o 4 intercalado e o 3 e o 2 intercalado. Porque agora 1 e 4 dá 5, 3 e 2 dá 5, esse número vai fluir. Vou deixar o 1 e o 4 aqui onde eles estão e vou trocar o 2 e o 3. Outra possibilidade que dá certo. 1 e 4 dá 5, 2 e 3 dá 5, 5 menos 5, 0 é múltiplo de 11, tá? Não tenho mais o que fazer com o 1 e o 4 aqui. Mas eu posso agora botar 4 e 1. E volto no 3 e 2. E 4 e 1 de novo. E agora 2 e 3. Consegui mais duas possibilidades. Chega de 1 e 4 aqui, nessas duas posições, vamos agora tentar com o 2 aqui e o 3 aqui. E, obviamente, o 1 e o 4 aqui. Ainda posso manter o 2 e o 3 quietinhos e trocar o 4 com o 1. Agora posso trocar o 2 e o 3 e voltar para as duas possibilidades do 4 e do 1. Mas é o que dá para fazer. Se a gente tentar mais algumas ideias, a gente vai ver que não tem mais possibilidades. Então, essa questão, entendendo aqui, usando a ideia da divisibilidade por 11, aproveitando o exemplo que ele deu, a gente percebe um caminho. Esse caminho pode ser um pouquinho trabalhoso, mas ele é fácil de se percorrer. E a gente encontra, então, 8 resultados. Por isso, a resposta é a letra D. São 8 permutações ao todo. Tá bom? Questão 4, então, assim a gente pode resolver ela. Questão 5. Divide-se 2, 7, 1 por um inteiro A. Não sabemos quem é. E 2, 8, 5 por um inteiro B. E os restos dessas divisões são 11 e 9 nessa ordem. Então, a primeira divisão, o resto 11 e a segunda, o resto 9. Sobre essa afirmação, é correto afirmar que... E aí, temos, então, agora que ver qual alternativa está correta. Então, a gente tem que o 2, 7, 1, ele vai dividir por um inteiro A, vai dar um certo quociente que eu não sei quem é, e vai dar um resto que ele me avisou que é 11. E na outra divisão, eu tenho 2, 8, 5, dividido por um inteiro que ele não me contou quem é, B, dá um novo resto que eu também não sei... É um novo quociente, desculpa, que eu não sei quem é. Mas o resto, a gente sabe que agora é 9. E aí, tem que tomar alguns cuidados, né? Cuida que o teu divisor, ele precisa ser maior do que o resto. Então, por exemplo, o A, ele precisa ser maior do que 11, o A, senão está errada a divisão. E o B tem que ser maior do que o resto, então o B tem que ser maior do que 9, tá? Mas não vamos sair apreciadamente dizendo que o A tem que ser no mínimo 10, no mínimo 12, porque talvez não feche na prova real da divisão, tá? E então, vamos ver o que acontece aqui. A letra A diz que o menor valor que o A pode assumir é 13. Será que o A não poderia ser 12? Vamos investigar. Então, deixa eu testar aqui a divisão no caso do A. eu faria 2, 7, 1 dividido por 12. Como é que eu vou saber se está certo o que eu estou fazendo? Se o resto der 11. Vamos ver se tem como. Pego o 27, dá duas vezes, 24, sobra 3, baixa o 1, estou fazendo a divisão normal, tá? E agora vai dar duas vezes de novo, é o que cabe aqui dentro, dá 24, e sobra 7. Não fechou. Então, o A não pode ser 12, porque não tem como chegar no resto 11, não vai dar certo. Será que o A pode ser... Será que o A pode ser... 13, como ele falou? Vamos ver se pode ser 13, né? Se puder ser 13, a letra A está certa. E daí, realmente, é o menor valor que o A pode ser. Vamos tentar aqui. Então, eu vou fazer 2, 7, 1 dividido por 13, e vamos ver o que vai acontecer. Por 13. Pego o 27, vai dar duas vezes, que acaba dando 26. sobra 1, baixa o 1. Eu não consigo fazer o 13 caber ali dentro, mas eu tenho que anotar que ele cabe zero vezes. Fechei minha divisão, a minha divisão, então, terminou com o resto 11. Deu certo, bateu certinho. Já é letra A a nossa resposta, porque nós tentamos a primeira possibilidade, que é o 12, porque o A tem que ser maior do que o resto. Não deu com 12, mas deu com 13. Então, foi o primeiro momento que deu certo. Já é letra A a nossa resposta, tá? E aí, a gente poderia fazer o mesmo caminho para continuar veriguando as outras. Não vou fazer aqui para não ficar muito cansativo, mas seria a mesma coisa, tá? O menor valor que o B pode assumir. Será que é 10? Talvez seja, mas se você fizer a divisão do 285 por 10, você vai perceber que o resto dessa divisão será 5, e não o resto 9, como deveria. Então, o B não pode ser 10, ele tem que ser mais do que isso. Por isso, está errada essa afirmação. Um valor possível para A é 11. Não, não pode. O A não pode ser do mesmo tamanho que o resto. Um valor possível para B é 13. Teria que fazer a conta para ver. Teria que fazer 285 dividido por 13 e verificar se o resto lá no final realmente vai dar o resto que tinha que dar, que é 9. Aqui eu posso te adiantar que nessa divisão tu vai acabar tendo um resto. Deixa eu ver uma coisa aqui. 260 mais 26 vai dar 286. Não vai dar resto 9, não, tá? Vai acabar dando resto 12. Não é o que tinha que dar. Então, assim a gente conclui que a letra A é a única resposta certa para a questão número 5. Certo, pessoal? A questão que usa a divisão. E então, pessoal, agora nós vamos continuar no próximo vídeo a correção das próximas questões a partir da número 6. Certo? Até mais! Abertura A 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 Abertura A